Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Então vamos lá para mais uma fofoca minuto e a da vez é do Segurança no Shopping. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, mas vamos lá, me digam aí, é sério que o Segurança foi demitido? Realmente os tempos estão loucos. Foi demitido por ter o seu dever cumprido. Qualquer um que tenha visto a confusão, percebeu a forte manipulação. É claro que todo alfabeto paralelo deve ser respeitado e protegido. Porém alguém deu uma cartilha a eles para que saibam também os seus deveres. Praça de alimentação não é lugar de pegação. Praça de alimentação é lugar para comer comida e gente ainda não está no cardápio inserida. Se querem colocar as aranhas para brigar, tem outro lugar. Lugar de pegação deve ser reservado e íntimo. Quando o local é público, tem que se enquadrar no ritmo. Sobre o Segurança, recontratem, dê uma medalha e principalmente aumento, pois não deve ser fácil aturar quem precisa de um bom tratamento. Então é isso gente, cada um com seu cada um e até a próxima pessoal.